Neste mês de agosto, as forças de segurança de todo o país vão permanecer com essa operação, tá bom? E a operação ganha importância hoje, que é aniversário da Lei Maria da Penha. Até o momento, no Estado, pelo que foi divulgado pela Polícia Civil, 57 prisões foram efetuadas por violência doméstica. Caio Nogueira tá aqui comigo, direto da DEAN. Como é que vai funcionar, hein, Caio? Essa operação aqui é em Campo Grande e em todo o Mato Grosso do Sul. Bom dia pra você. Oi, Rodrigo, bom dia pra você, bom dia a todos que nos assistem ao vivo aqui no Balanço Geral. Pois é, a gente tá aqui pra falar da Operação Chamar, né? Essa operação que tá acontecendo não só aqui no Estado de Mato Grosso do Sul, mas também em todo o país. Só pra gente ter uma ideia, o objetivo da Operação Chamar é combater, então, a violência contra a mulher, principalmente pensando no Agosto Lilás, né? Mesa, então, que faz a alusão e também com o objetivo de orientar e também combater o crime de violência doméstica. Até agora, aqui no Estado, foram cumpridas 57 prisões em flagrante, além também de 7 prisões no interior, sendo 4 em Carapó, uma em Antônio João, outra em Dourados e mais uma em Corumbá. Além também do que nós trouxemos na semana passada, né? No dia 1º de agosto, quando foi realizada pela Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher, uma operação que cumpriu 12 mandados de prisão preventiva aqui em Campo Grande. Pra falar mais, então, sobre essa Operação Chamar e também sobre o aniversário de 18 anos da Lei Maria da Penha, a gente conversa agora ao vivo com a delegada responsável pelo Núcleo Institucional de Cidadania, Maíra Machado, que vai trazer mais informações. Maíra, são números relevantes, né? Só pro mês, então, de agosto, mês que faz alusão ao combate da violência contra a mulher. Qual que é a importância dessas operações que estão sendo realizadas? Bom dia pra você. Olá, bom dia a todos que nos assistem. Bom dia, Rodrigão. Bom, a Operação Chamar, ela é uma operação nacional, né? Deflagrada no último dia 1º de agosto. Ela vai ter durabilidade de 1º a 29 de agosto. E aqui, desenvolvida por nós, né? Enquanto Polícia Civil, com o apoio de todos os nossos departamentos. Departamento de Polícia da Capital, especializada do interior. E é uma operação de enfrentamento à violência doméstica familiar e o combate ao feminicídio. Faz parte da campanha do Feminicídio Zero. E é uma operação que ela precisa muito, né? Do apoio que a gente tem no interior, pra que a gente possa desenvolver várias ações, dentre diligências, mandados de prisão, as prisões realmente em flagrante, pra que a gente possa não só combater, né? Não só o enfrentamento, como também a conscientização sobre esse crime tão bárbaro. A gente sabe que são várias prisões, né? Em flagrante, preventivas. Como é que a Polícia Civil tá atuando, então, durante essa operação? Bom, do dia 1º ao dia 7, nós já contabilizamos 57 prisões em flagrante, além dos cumprimentos de mandado, não só no interior, como o cumprido aqui no último dia 1º pela DEAM, pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher da Capital. E, além dessas prisões, nós vamos também ter ações preventivas, educativas e de conscientização. Esses serão os nortes que nós vamos participar da Operação Chamar. Hoje tá completando exatamente 18 anos da criação da Lei Maria da Penha. Muito importante trazer essas informações, esse trabalho que a DEAM, que a Polícia Civil tá fazendo, ganha ainda mais importância numa data como essa, né? Sim, infelizmente a gente vive numa pandemia de violência doméstica, que acaba muitas das vezes, né, indo pra um feminicídio. A Lei Maria da Penha completa hoje 18 anos a sua maioridade. Ela é a terceira melhor lei do mundo, né? Então, sim, ela é um mecanismo, ela é um instrumento de defesa da mulher em situação de violência doméstica. E essa lei, ela foi um marco em 2006. Não só como uma legislação que vai ser repressiva. Ela é muito mais do que isso, ela é pedagógica. Porque ela traz em si, em todo o seu corpo, né, em toda a sua letra da lei, uma desconstrução de, muitas das vezes, uma mentalidade machista e patriarcal. Doutora, a gente tá falando, claro, da Lei Maria da Penha, do trabalho da Polícia Civil, da DEAM, enfim, tá realizando aqui no estado de Mato Grosso do Sul, que é muito importante. Só que é importante também nessa Operação Chamar, enfim, no dia a dia, a participação de todo mundo, né, sejam homens, mulheres, quem se deparar com uma situação de violência doméstica, violência contra a mulher, também deve denunciar, né? Sim, deve. Mais do que a vítima em si, né, procurar, fazer a sua denúncia, nós, enquanto sociedade, devemos não só denunciar, como também prestar apoio, solidariedade, de alguma forma, ainda que seja de forma anônima, como nós temos o Disque 180, que você pode, é um canal de denúncia, você pode denunciar e é anônimo. Então, se em algum momento você fica sabendo, ou tem ciência, de que aquela mulher que está em situação de violência doméstica, denuncie, mesmo que seja de forma anônima, você vai poder estar salvando essa vida. E a Operação Chamar continua? Continua até dia 29, e é óbvio, a gente sabe que a violência doméstica, ela não acontece em apenas um único mês, né? É que, na verdade, nós intensificamos as ações em agosto, fazendo parte do agosto lilás e da Operação Nacional. Mas a violência doméstica, infelizmente, é o ano inteiro, e a Polícia Civil está aqui para isso. Tá certo, então, doutora. Obrigado pela sua participação ao vivo aqui com a gente no Balanço Geral, né? A delegada Maíra Machado, então, trazendo mais detalhes sobre a Operação Chamar, falando também da importância da Lei Maria da Penha, que hoje completa 18 anos. E, claro, reforçando que essa operação continua, os trabalhos continuam, e é importante que a sociedade faça parte também de tudo isso, né? Caso você se depare com uma situação de violência doméstica, violência contra a mulher, é fácil fazer a denúncia de forma anônima, discando 180. Rodrigo, eu volto com você. Obrigado, viu, Caio? Obrigado aí pelas informações. Um abraço, Adeão, um abraço, né, a todas as delegadas envolvidas nesse trabalho de combate aí à violência contra a mulher. Bom trabalho para você, viu, Caio? Bom trabalho para você, viu, Caio?